Só o Poder Executivo Federal, ele realiza 103 mil processos de contratação por ano, movimentando aí volumes da ordem de 48 bilhões de reais. Se a gente pega os três poderes, as três esferas da federação, nós estamos falando em alguma coisa em torno de 12% do PIB movimentado com compras públicas. E como a gente falava, a tecnologia está ocupando e ocupará uma fatia cada vez maior desse volume que é contratado pela administração. Então, como que nós trabalhamos aqui na central de compras? A partir do plano anual de contratações, que foi a primeira medida que nós tomamos, assim que assumimos a secretaria em janeiro de 2019, todos os órgãos já, a partir de então, têm que planejar com um ano de antecedência o que eles pretendem contratar no ano seguinte. Isso nos dá uma massa de dados para identificar, na famosa curva ABC, aqueles itens que têm uma grande quantidade de órgãos comprando e que representam um grande volume financeiro. Esses itens nós priorizamos para as compras centralizadas. E aí, falando especificamente do setor de TICs, nós estamos conduzindo, em 2020, oito grandes processos de contratação na área de TIC. E aí, obviamente, cada contratação é modelada de acordo com o seu respectivo mercado fornecedor, sempre procurando privilegiar a máxima competição e a participação das micro e pequenas empresas. Mas os segmentos são muito distintos. Então, um processo que nós iremos contratar novamente esse ano é de serviços de telefonia. E aí, nós estamos falando realmente de grandes players. Estamos com o processo da contratação de serviços em nuvem na rua, que foi bastante reformulado para torná-lo mais competitivo. Temos a figura dos integradores, como o Ítalo colocou, que aí levam as multinacionais a fazer parcerias com as empresas locais. Nós estamos obrigando que cada integrador tenha parceria com, no mínimo, dois provedores para tornar esse processo mais competitivo e assim por diante. Então, acho que todos têm a ganhar no momento em que nós digitalizamos, que nós levamos essas novas soluções, oportunidades de mercado aparecem para todos. Agora, especificamente, no momento que nós estamos vivendo, em que o isolamento social em função da pandemia intensificou de forma abrupta o trabalho à distância e isso a gente vê de forma positiva. Acho que é uma tendência que vai agora perpetuar-se na administração pública, mesmo depois que a pandemia passar. Isso gera oportunidade para novos serviços, para novos produtos que estão aparecendo e, portanto, para novos negócios e empresas que podem se colocar nesse mercado. Em outubro, a gente pretende lançar três licitações, todas voltadas ao segmento de software. Então, software de virtualização, software de banco de dados e software de sistema operacional.